E hoje é o último dia para os ambulantes que não foram contemplados com o cadastramento entrarem com recurso e tentarem uma nova chance para conseguir a licença para trabalhar nas festas populares aqui de Salvador. Já quero chamar a Lorena. Oi, Lore, e com você? Pois é, Silvana. E ao contrário das inscrições que foram feitas aí virtualmente, quem quiser entrar com o recurso precisa ir presencialmente a uma prefeitura-bairro, como essa daqui de Cajazeiras, que a gente está aqui em frente, ao meu lado o secretário Alexandre Tinoco, da Secretaria Municipal de Ordem Pública, e aí eu quero saber, quem é que pode entrar com esse recurso e quais são os documentos que a pessoa precisa trazer hoje nesse último dia do prazo? Bom dia. Bom dia, Lorena. Bom dia, Silvana. Bom dia a todo mundo ligado na TV Aratu. As pessoas que em algum momento se inscreveram primeiro, só podem entrar com o recurso, aquela que fez a inscrição no período de 30 dias que nós fornecemos. Então, se ela percebeu que houve algum erro na pontuação dela, ou ela quer apresentar algum novo documento, ela tem que aparecer em alguma das 10 unidades da prefeitura-bairro do município de Salvador e entrar com esse recurso. A gente está lá com o pessoal preparado para poder atender a todos. Já tivemos mais de 500 recursos, né? Já estamos analisando. É uma segunda etapa que estamos vencendo. A primeira etapa foi do cadastramento, essa segunda etapa agora é do primeiro recurso e é após a divulgação da segunda lista, essas pessoas que entraram com o recurso ainda poderão entrar com algum tipo de novo recurso para uma nova reconsideração. Lembrando que esse procedimento, ele acontece porque não é mais daquela forma que era feita anteriormente, por ordem de chegada. Quem se inscreveu primeiro o que consegue? São por causa dos critérios, né? Inclusive, eu queria que o senhor trouxesse esses dados. Quantas pessoas de Salvador conseguiram fazer o cadastramento? Na verdade, nós tivemos mais de 9.500 pessoas que se inscreveram para as seis festas populares que nós estamos fazendo nesse primeiro momento. Mais de 4.500 conseguiram alguma vaga em alguns desses seis eventos, sendo que a maioria é de Salvador. Apenas 250 pessoas, 270 pessoas são de fora de Salvador. Então, aquele critério que mais somava ponto, que era ser residente em Salvador, fez valer, né? Eram seis critérios que nós tivemos na primeira etapa, na primeira inscrição, sendo aquele que morava em Salvador aquele que mais pontuava. Pois é, e aí se você se inscreveu, tem alguma dúvida da sua pontuação, você não conseguiu se cadastrar de fato, hoje é o último dia, tem que ser presencialmente uma prefeitura-bairro como essa daqui de Cajazeira. Silvana, é com você aí do estúdio. Silvana, é com você aí.